Você tá curtindo? É ninguém do GTR Só se peça, te glúteo Uh, 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 uh Só em mim, uh, uh Só em mim, uh, uh Faz, 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 faz o pix Pra ela cantar Tá fadinha, quer me mamar Botei pra fora, ela começou a chupar Botei de quatro, ela começou a rir Ela é minha prima Eu ligo o meu sem camisinha, me Gosto quando você vem Rebola por cima, menina Hoje que eu acabo com a Vem transar Vem me dar Vem quitar Sempre que cê vem pagar de louca Vem me ver com a louca E não adianta nem falar que eu sou E que eu já cansei dessa garota Dessa história toda Esse não é o MQ do GTR Vem me matando assim Quando você quer meu fim No fundo do poço Parece cara Vem me ligar Nessa garota Nessa garota Nessa história toda Não mereço ver você me tratando assim Você que é meu fim No fundo do poço Parece cão e gato Bebe o tempo todo Mas ligar pra mim Quando eu somo um pouco 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 Pouco